Ai meu Deus, o que aconteceu comigo? Pera aí, ó, onde que eu tô? Ó, não sei aonde que eu tô Estou meio que com amnésia, eu não sei que tipo... Eu não sei o que eu, o que eu me lembro de algo Preciso tomar o medicamento pra eu, pra eu lembrar de algo Vamos aqui tomar, peguei, agora é só tomar Cara, aquela criatura com o pé da via, eu fazia eu desmaiar, cara Como assim? Meu Deus, cara, aquela criatura me desmaiou, mano Como assim, doido? Meu Deus, gente Ok, cheguei em casa aqui de boa Ai, ai, me acalmei um pouco É, agora tem que fazer, precisar umas coisinhas, né? Ai, ai Provavelmente estou de volta E eu gosto muito de estar aqui de volta, no meu caso Agora eu posso estar na paz Depois de muito tempo Ai, eu vou cochilar aqui Ai, ai Ai, ai Senhoras e senhores policiais, tenho que detestes a criatura corrompida. Não vamos, não vamos deixar de fugir para a terra, tem de escapar por completo. Vamos! Chegamos aqui e agora só precisamos averiguar. Vamos lá, oh, oh, mas o que é isso, oh? Esqueleto, tive assassinato, oh, espera um pouco, tive assassinato aqui. Estrae, isso me suspeito, tchau. Estrae, parece que ninguém é aqui. Isso me suspeito de alguma coisa. Com certeza alguém assassinou uma... Um pobre ou uma pobre garota aqui. Não sabemos aí. Estrae. Oh, que barulho foi esse? Oh, oh. O que? O que? Agora é o que te explicar. Ai, ai. Tomara que o policial havia pegado aquela criatura, né, corrompida. Porque, cara, viver com aquela criatura corrompida não é fácil. E não é nada fácil. Ah, não sei se essa cidade fosse assombrada. Por uma... Por almas que... Provavelmente... Eu acho que deve ser impressão minha. Então, provavelmente isso não existe, eu acho. Ok. Vamos pegar essa bola. Quer dizer... Ah, esquece. Eu provavelmente nem lembro de nada o que é isso. Mas, ok. Ok, vamos lá. Eita, como... Como sou bom. Com certeza mereço o campeonato de... Melhor jogador. Futebolista. Ai, sinceramente, viu? Uma menina ali batendo a porta, mas... Eu me recuso, pois... Pode ser uma criatura como o pita. Então... Sempre tem que tomar cuidado com essas coisas. Provavelmente. Ou senão... Você verá o que é uma criatura corrompida... De verdade. E fechar aqui... Hora do soninho. Oh, oh, oh. Cheguei na sua casa. Cadê você, garotinho? Eu sei onde você está. O que é isso? Ai, meu Deus. Eu acho que não deve ser nada. Era apenas um... Sonho. Então... Posso ficar de boa. Relaxa. Eu posso ficar de boa. Era apenas um sonho, meu jovem. E o que não é sonho mesmo... É o sol nascendo. E o que eu mais gosto. Ai, vou preparar o almoço. Com certeza eu vou. Ai, ai. Hora daquele almoço bem da hora. Com aquela picanha. E o frangão. Ai, ai. Você acha que eu ia desistir? É, garotinho. Ah, 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 ah. Pera aí. Que barulho foi esse? Hã? Que barulho foi esse? Hã? O quê? Você é aqui, garotinho. Pera aí. Pera aí. Não. Não. Sai. Sai. Senta aqui. Sai daqui. Não, não, não. Coi, coi, coi. Meu Deus, coi. Pera aí. Coi, coi, coi. Corre, coi, coi. Aqui, aqui, aqui. Clica. Meu Deus, vamos sair daqui. Meu Deus, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Me ajuda. Meu Deus, corre. Corre. Meu Deus. Sai daqui. Ok. Estou de volta. E agora... Provavelmente. No meu caso, eu estou de volta aqui. Para controlar a minha bicicleta e tentar correr. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Aquela criatura existe mesmo. Eu sou doido. Meu Deus. Vai ser meu pior pesadelo, cara. Essa criatura existe. Eita. Uau. Rapaz. Essa era a minha passagem para me esconder daquele... Aquele... Stalker. Um... Um bom... Um bom lugar para se esconder daquela criatura... Da entidade maligna. Eu só preciso... Ficar... De olho. De olho nas coisas. E nunca falhar viseravelmente. Agora... Agora... O que resta é... Ficar aqui... Para dormir... Para dormir... Pena que eu não tenho um amigo, mas... Vou ter que superar isso. Não vou desistir. E não vou... Nunca. Provavelmente eu terei que ficar... Neste lugar aqui. Ai, ai. Ok. Vamos lá. Vamos lá.